Continua a cese a polêmica em torno das viaturas protocolares adquiridas para transportar os membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. Depois da justificação do Ministério das Finanças sobre o assunto, o deputado da bancada parlamentar do MDM, Vanansi Mondelan, diz que a marca e o preço das viaturas constituem uma ofensa ao povo olhando para a atual conjuntura econômica do país. É um momento de plena crise financeira e econômica, quer dizer, é muito mais grave a situação da estabilidade macroeconômica do país do que antes. Portanto, neste momento é muito mais justificável que as viaturas para o trabalho da Comissão Permanente fossem mais modestas, conducentes com o período, digamos, de racionalização, de contenção em que o país de uma forma global está. Mondelan defende que, além do preço exorbitante das viaturas, a marca em questão simboliza despesismo que um deputado, como representante do povo, não deve ostentar. Há alguns símbolos que também temos que saber como é que nós usamos esses símbolos. Então, esses, para além do custo que é elevado, eles simbolizam também algum despesismo e alguma luxúria, se me permitir o termo. Então, eu penso que tinha que haver alguma reação relativamente a isto. E o escandalismo também é, digamos, o silêncio ensurdecedor, praticamente, de todos os deputados, tanto aqueles que foram beneficiários diretos como os outros deputados na forma global. Venâncio Mondelano diz haver adesão ao abaixo-assinado, embora muitos, por temerem represálias, queiram fazer em segredo, o que não é possível. E o escandalismo também é, digamos, o que não é possível.